Oi meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje mano o bagulho aqui é o seguinte Chamei a rapaziadinha aqui que joga comigo pra formar aquele squad bolado, boladão Então mano, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo E fala pra ele escrever aqui no canal que isso é muito importante Lembrando que tá rolando vídeo de Fortnite aqui todos os dias Então não se esqueça de fazer uma coisa muito importante Pra você ainda que não me apoia na loja, vai aqui em loja de itens, apoie o criador e escreva Joãozinho E clique em aceitar Mas enfim gente, chega de mais delongas e bota a partida No 3 a gente pula hein 1, 2, 5 Agora eu vou 5 Eu pulei onde eu achei que era pra pular Eu pulei onde eu achei que era pra pular Não sei se pularam no 5 Estou vendo a bunda do João, olha lá Amor, eu quero mudar seu nome, eu posso? Eu quero te chamar de Molinete Não Por favor Não Maria Tem um time caindo aqui 2 3 3 3 Pro player já posso sacar Pro player Você ficou sabendo que o sprint é da Cloud9? Já sabia, pô Foi eu que coloquei ele lá Não foi sprint, confirma Olha lá ele querendo tirar seu ML e que o sprint Não Assim, é que eu já fui da Cloud9, entendeu? Uhum Aí eu falei, não, como eu vou sair, eu vou colocar o sprint lá Confere isso aí sprint Você é bestlay não? Não é, é o que eu fiz por debaixo dos panos, tá ligado? Sem falar pra você também. Foi uma forma de compensar. Foi uma forma de compensar a noite anterior. Morreu, Laura? Não! Tô vivinha da Silva. Deixa eu salvar minha namorada aqui. Na verdade, vamos dar um rolê. Puxa. Acho que tá engraçado isso. Olha agora como taca no chão. Tá igual um saco de batata, ó. Te trouxe num kit full aqui, amor. Gracias, muchachito. Tô louco. Vamos hablar espanholito. Vamos. Ablita um poquito. Toma, suquito. Ops, que legal. Toma, suquito. É glubiglubizito. Ai, tem cara comigo. Mata. Matito, matito. Ele jogou o TNT em mim. Hoje o sprint tá desanimado. Não tô reconhecendo. Olha ele lá, João. Em cima da casa. Não sei se você tá vendo. Ele tá atirando em nós. Tô triste. Toma um HS. Um tirito, ele morre. Um tirito, ele morre? Olha o pro player ainda. Pra atirar tem que apertar no botão do mouse, né? Pronto. Esse cara é muito bom, velho. Tô dando a resolvida. Meu sonho é ser igual a ele. Tubo de bala de doce, só que eu gastei tudo. Opa, tem um ganchinho aqui pra meter ele a pesca. Eu não. Ihuuu, level 60. Chora pro pai. Tá vendo a pessoa errada, então? Porque eu não passei por nenhum barril, não. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Estilo, tá vendo isso aí? Ai. Esse é só uma música, se eu quiser. Caramba. Por que tem um cara me expectando ainda, cara? Tem o fã. Ele te achou tão bom, Splint. Ele te achou bonito. Ele quis te assistir, cara. Olha, tem uma baia cor aqui, se alguém quiser levar. Cara, eu tô com duas vara de pescar. Nossa. Você já achou nada bom? Não. Oh, lixoso. Eu ia pescar. Peguei uma pistola dourada, hein? Pô, eu acho que é bom a gente ir pra safe. Alguém quer gloobie gloobie? O próprio... Tem um cara de barco ali, hein, rapaz? Eu falei que tinha alguém de barco. Vocês escutam eu, só porque eu sou ruim. Olha, tem um peixoneio. Quebra um... Quebra um galãozão aí, ô Laura, pra você ver que eu tô fã. Eu tô fã. Tá todo mundo fã. Tô fã do fã, rebus. Olha lá o cara de barco. Olha o trouxão. Acertei 20. Morda, onde você tá atirando, cara? L-105, Laura. Matei. Ah. Eu sempre fico parada e tomo na caixa de iraca. Acertei 27. Ai. Vai morrer. Tomei e já viraca. Olha, tem um peixe. Ai. Vai lá, vai lá, vai lá. Volta, volta, volta. Não, morre todo mundo, não. Eu que era. Tá quase, viu? Ai, eu vou morrer, galerinha. Ajuda aqui, Splinter. Ah, caí. Amor, constrói aí. Qualquer coisa. Ai, mas eu não sei construir não, filho. Mata, é o Splinter. Ah, me mataram. Ah, isso que a gente construiu na minha frantola. Acabou a bala. Oxi, o cara do nada começou a se curar, empresão minha. Chega o S primeiro. Do S. Ah, vou morrer já. Aqui, ó. 10, 8 de vida. Já era, já era. Não adianta. Nossa, chegou por um. Não, oxi. Ah, beleza. O que aconteceu? O Magui para os curar. O Splinter soltou ele. Nossa, safe, cara. Pega lá, o Splinter. Caralho, por que você pegou e me jogou? O Splinter matou todo mundo, velho. Eu não entendi o que eu vou fazer. Na realidade, eu fui pegar o Maguaneirinha. Eu só sou empresária? É literalmente o último a renascer, velho. Mas que buerta. Vou pegar esse Sniper, então. Eu tô de pistola. Nossa, tem uma bala de Sniper. É, mas isso aí pode salvar vidas. Que lindo, né? Faz pontinho. Ah, minha empresária disse que eu sou muito bom. Ué, meu mouse não tá funcionando. Caralho, o PC de todo mundo tá morrendo no Fortnite hoje. Amor, não consigo clicar. Queimou. Ah, a Laura bugou. Beleza, eu não faço nada além de correr. Ah, eu consigo marcar também, se vocês quiserem. Muito bom, muito bom. Será que eu quebrei meu mouse, amor? Quebrou. Caraca, como, Laura? Não sei. Só se o seu dedo for de chumbo. É, velho. Ó, deixei o kit aqui já, que eu não consigo usar. O que você tá fazendo aí, João? Eu vim aqui pegar uma hormona bolada. Gente, o que eu faço? Tenta conectar o mouse. Não, não é isso. O mouse tá funcionando em outras coisas. Não, é bug do jogo. Às vezes, quando você renasce, acontece isso. A Laura meio que tem que morrer de novo pra gente erguer ela. Ah, beleza. Me marca, então. Não, não compensa não. Melhor correr, porque a safe tá batendo aí, ó. A safe já tá batendo em nós já, mano. Split. Toma. Batei. Boa. Nossa, eu tô ouvindo o barulhozinho da safe, ó. O cara do nada pulou dentro da moita ali, mano. Aí, João. Eu tô ouvindo o barulho da safe. Caraca, a Laura tá mais rápida que eu. Não me buga não, lá. Ué, cara, negada. Ih, tira o miro. Véi, a safe tá, tipo assim, um pé na minha frente e eu não consigo passar dela. Nossa, mas que saco. Eu não consigo passar da safe. Hora de morfar. Ô, Wes, o que você tá fazendo com essa picareta lixo ainda? Eu adoro a picareta do mar e do quimelo. Meu Deus, os dois vão morrer? Quê? Eu vou morrer. Acho que morrer a gente não morre, não. Eu vou. Morre não. Morre não, morre não. Vai chegar lá morto, mas não morre não. Mas eu queria morrer. Ah, então cai aqui que a gente ergue. Ah, essa safe tá tirando, parça. Cai aí, amor. Entra dentro do gás. E aí, amor? Não. Não conseguiu? Não. Olha lá a outra pistola. Morre, onde você tá indo? Sei lá, ué. Não tenho conseguido fazer nada. Vamos ficar correndo. Ó o cara aí fora da gente, Splint. Será que eu não tenho nem bala pra isso? Nem arma também. E agora eu não consigo nem me curar. Vou tentar entrar aqui, mano. Oi, mata eu aqui, moço. Tem cara aí, tem cara aí, ué. Tem cara aqui, eu tô ligado. Mas eu tô sem bala. Tava pelo menos tentando pegar a bala. Olha lá em cima, lá, ó. Nossa, agora que eu não faço nada. Ele caiu, ele caiu. Que? Ele não morreu de queda? Tá suando que ele não morreu de queda? Oi, gente. Atirei em mim. Ah, cara. Caiu. Eu tô sem bala pra isso. Tô sem arma pra isso, só tô com pistola, velho. Cadê o Joãozinho? Vé, eles não me enxergam. Será que eu tô invisível? Ah, eu tô sem bala, velho. Ah, droga. Tá na vida que eles tá comigo. É, não tem muito o que fazer, não. Só sobrou lá. Eu tô na boinha aqui. Eu também. Tem gente aí? Tem. Eu tava na boinha. Eu tava na boinha. Eu acho que se você pedir pastel até o Eman da chegar, não vai tá muito gostoso, não. Não é. Vê, eu pus que ia pra trás e ia pra mim. Será que eu tenho que ir aí, né, mano? Buscar os bagulhos? Ah, eu tô pensando em pedir um pastelzão do Fernandão, tá ligado? Eu acredito na moral. Amor, o West tá com fome e vai pedir um pastel doce. É, eu ouvi isso. Eu prefiro nem falar. Mano, qual o preconceito, gente? Eu gosto de doce, velho. Come açúcar. Tipo, eu sou uma pessoa que curto muito coisas doces com salgado, velho. Tinha que era a Amanda. Oxi. Parecia a voz da Amanda. Eu também achei. Voz grossa, não? Sério? Você acha a voz da Amanda grossa? Não, parecia essa voz. Tipo, essa voz que fala que pareceu difícil. É um machu... Uhul! Bazuca! Que isso! Tá bom que eu aceitei por um instante. Mas é que o João não quer ser amante. Vem com a base de parouro! Eu não encontro ninguém. Ninguém me encontra. Chegamos na safe, estamos felizes. É um vazio... Alguém quer uma sniper? Não. Meu. Peguei. Obrigado por muito. Porque... Não, meu Deus, começou. Tem três pessoas, traga de você, João. Alguém que eu posso matar. Eu? Como que eu? Você pode matar os três de queda. Então eu gostei de matar isso aí. Deixa eu matar. Deixa eu fazer um aqui pro lado, né? Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ah, eu tô... Levei tiro, levei tiro. Eu tô correndo também. A hora tá doendo. De alguém que venceu, mas levei. Eu vou ler o futuro, ó. O João vai rushar, vai morrer, né? Vai todo mundo morrer depois também. É, porque ele rusha sozinho. É sempre assim. todo mundo comendo só tem eu comendo na realidade o João também não tô não eu vi Tino Tino vindo mais um Tino vou te ajudar tirei 29 ai 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 tá na vida tá na vida tem um cara no barco nossa a treta tá louca aí embaixo hein ai tá miado aqui 85 ai ah mano um tiro ali velho cadê oh Laura foi sem querer meu Deus meu Deus que susto sai fora o cara tá ai fora certeza tem mais cara chegando aqui agora eu acho que é o ultimo do time eu matei os 3 meu Deus cara deixa eu sair daqui eu vou pra um lado ele põe uma parede eu vou tem aqui ó ai e ele tá de sniper cuidado não vai dar muito certo não vai dar certo o que João Paulo não vai dar certo o que João Paulo lá lá em cima lá em cima tem um splint é eu tô vendo tirei 23 ele caiu não né nossa tá vindo da onde mano fala ah tem cara do nosso lado mano nossa ali ó sim tem cara do nosso lado derrubei eu acho o cara tá atrás da pedra vem pra trás eu tô de olho neles mano com 50 nossa safe mano vou deixar ele pra trás tenta derrubar mas não consegui ihuuu vambora splint amor pega a minha escara aqui não pode ficar eu tô de coisa aqui ah safe Laura cuidado nossa tem gente aqui tem cara ai mano corre dai onde tem cara ai estão grudados aqui ó tem cara atrás da gente eu dei 250 nele mas ele não morreu ele só atordoou aqui gente 35 a porra da safe mano esse cara não sai vivo quando tu tiver medo tomou 31 tá na vida tá na vida é ele tá na vida a safe vai pegar a gente essa aqui dá 2 de dano né dá mais matou os dois? eu acho que outro morreu no lugar a Laura matou matei não não matei eu alguém matou e eu não matei matei não não? apareceu um do lado? é o do Ezio ah tem cara nas costas ainda tem cara nas costas? tem um airdrop aqui ah tem mesmo eu tô vendo é melhor vocês vim pra safe mano? eu fiz material alguém tem? oh não tá nem o meu acabou o maluco morreu o maluco morreu tem material Jão? mano eu tenho eu tenho globinho e globão vocês não querem? eu quero globão eu quero globinho oh os cara não morreu não mano morreu sim ó matei um ali pega aí galera tem um airdrop caindo aqui ó tem 3 globinho e acho que 4 globinho é é só tem 5 mano é exatamente só tem 5 mano no caso né tem que ter vai fazer a boa hein cadê o Zemané? deve tá igual eu na moita é ele deve tá lá pra cima mano não to hide não to hang que isso amor a gente tem moita aqui mano ele deve tá no gás velho não é possível ó cura sua vida aqui amor ó tem outro airdrop ali ó velho a gente só consegue pegar em cima ali ganhamos já era já foi isso cala Laura segundo a Floreza e foi aqui ó cadê ele? boa molecão ah não gostei gente o João Paulo fez nada como nada eu matei 6 ah então tá zero mas enfim rapaziada esse foi o vídeo espero que tenham gostado quem gostou deixa aquele like tamo junto até o próximo vídeo é nóis valeu tchau e vamos tchau